Hoje nós vamos trocar um zíper de jaqueta. Essa jaqueta é tipo um mapa, alguma coisa assim, bem estruturada, que é forrada por dentro, com feltro, alguma coisa assim. Ela tinha capuz, eu tirei, porque é pedido do cliente, e vamos tirar o zíper. Há casos que não precisa tirar esse zíper, é só trocar essa pecinha aí do cursor, né? Mas nesse caso aí, foi necessário trocar, porque aí você tem que olhar se ele tá funcionando, se o zíper não tem algum dentinho quebrado, se tiver, tem que trocar mesmo. Eu não achei o zíper da mesma cor, encontrei um preto, eu poderia trocar também pelo marrom, né? Mas o certo mesmo era vermelho, mas como não tinha, então eu trouxe o preto. Ele sempre vem maior, nunca encontra do tamanho da medida, né? Então, pode cortar, né? Desde que você corte e embuta ele, não tem problema. Agora nós vamos desmanchar, aí tem que usar essa pecinha aí, ó, de abrir casa. Ele ajuda muito, né? Porque onde as costuras estão bem feitas, retrocesso, né, de acabamento, ela fica difícil. Então, a pecinha ajuda muito a desmanchar, né? Tem que ter cuidado pra não puxar demais, não rasgar. Todo cuidado é pouco na hora de desmanchar, tá? Mas não é difícil de fazer, não. Ó, desmanchei, tô tirando as linhas, né? Aí agora eu vou pra máquina, a linda continua limpando. Aí eu vou colocar agora o zíper. Tô analisando o zíper, olhando, verificando. Quando vocês forem comprar zíper, olha, abre e fecha pra não... Já aconteceu comigo de eu pregar o zíper na hora de abrir e fechar. É, deu problema. Eu tive que trocar o zíper novamente. Então, é bom analisar isso tudo, tá? Na hora de comprar, lá na lojinha de alinhamento. Você já verifica se tá tudo ok com o zíper na hora do encaixe, né? Então, vamos pregar, ó. Tô lá, fiz um arremate. E tô eu indo pregar. Ajustando o zíper na lateral. Sempre fica uma linhazinha ou outra. Olhando aqui como é que se tá por baixo, sempre olho, tá? Se você tem dificuldade de pregar, é bom você alinhavar. Você alinhava e depois vem com a costura por cima. Porque a costura de baixo, ela é um pouquinho mais, na largura do pé de máquina. Ó, tá vendo? Eu fechei o... Onde era o capuz, o decote, eu fechei. Pra agora eu... Colocando o zíper, eu vou cortar um pedaço, tá vendo? Cortar um pedaço. Vou dobrar o zíper. Porque ele não pode ficar sem dobrar. Porque senão ele pode... O cursor passa inteiro, entendeu? Então, a dobra, ela é necessária. Porque o pedacinho do zíper lá, que foi cortado, ele tem um bloqueio. Uma pecinha que bloqueia, né? Mas como a gente não acha nunca, né? O zíper do tamanho que... Que a gente procura, aí tem que cortar. Ó, tá vendo? Eu tô bem arrumando direitinho com a ponta da tesoura. Porque pra ele ficar com acabamento... Bom, tá vendo essa pecinha aí que eu tive que cortar? Que era o bloqueio. Aí eu tô fazendo, substituindo. Dobrando pra colocar dentro do encaixe. Pra ele ficar bonito também, né? Não pode ficar sobrando. A parte que eu dobrar, ela tem que ficar embutida. A tesoura tá ajudando eu a prosseguir. A fazer o acabamento, né? Aí eu finalizei. Olhei por baixo. Tudo tranquilo, tudo ok. Agora vamos pra outra parte. Coloca ali. Quando você vai fechar esse zíper, na hora de colocar o encaixe, tem que encaixar ele bem. Empurrar. Já aconteceu de cliente me perguntar. Que às vezes só vem em casa e foi fechar o zíper. Ah, o zíper não fecha, não fecha. Aí ele me mostra pelo WhatsApp. Aí eu falo, gente, empurra mais um pouquinho. Aí empurra, dá certo. Eu penso que o zíper tá com defeito, essas coisas. Então, você dá, orienta, né? O cliente, ele tem que puxar bem, empurrar bem pra essa pecinha no finalzinho ficar bem encaixado pra o zíper fechar. Agora eu vou fazer o arremate aí. Tô fazendo um testezinho antes. Você pode fazer na mão, mas eu prefiro fazer assim, tá? Pra verificar. Aí, ó, tá vendo como eu empurrei bem pra poder subir o zíper? E ainda assim, ainda deu um... Aí, ó, tá vendo? Puxei ali. Tá vendo essa divisa aí da barra? Na altura da barra? Ele tem que ficar igualzinho, ó. Como eu tô pondo a tesoura aí. Como eu poderia marcar com um lápis, alguma coisa assim, né? E agora eu tô desmanchando de novo só pra... Porque eu queria ter certeza, né? Que o acabamento ia dar certo ali, ó. Porque não adianta você olhar depois que você fez todo o zíper, entendeu? Aí a dica é essa. Pudo do gato. Você faz esse pedacinho, verifica e depois prossegue. Porque você for verificar esse encontro aí, depois que você terminou o zíper, aí é trabalhar à toa, né? Então, é melhor fazer do jeito que eu te dei a dica. Olha o hábito que eu tenho aí de puxar atrás. Não precisa. A máquina, ela já tem força suficiente pra desenvolver a costura. É um hábito que eu peguei desde quando eu aprendi a costurar. E outra coisa. Eu coloco sempre a roupa do lado de dentro da máquina. Não é o certo. O certo é da mesa, tá? Já tem a mesa pra isso. Mas eu... É uma coisa minha. Eu não sei fazer do lado da mesa. Tem que pôr ali, porque o lado, né? É certamente... É uma coisa assim que eu não tenho explicação. Mas eu consigo fazer. Mas o certo é você colocar do lado da mesa. Essa correção, porque... Porque você tem espaço, né? Na verdade, a mesa é um espaço pra você trabalhar com a peça. Agora eu tô verificando ali se tá tudo ok por baixo. Agora eu vou cortar aqui, ó. E vou fazer esse trabalho é o mais chatinho que tem, né? Na hora de pregar o zíper. Quando vai fazer esse zíper... É... De encaixe... Ele tem esses detalhes que precisa de... Ó, de empurrar, tá vendo? A tesoura ajuda você a controlar o cantinho. Agora eu tô finalizando, né? Ali, verifiquei. Tô tirando a linha. Se tá tudo beleza. Vou abrir e fechar também. Né? Pra ver se... Vai tudo bem. Tá vendo o arremate ali? Porque às vezes pode pôr uma força, né? Então tem que ter segurança, postura. Né? Então agora eu vou abrir, testando, pra ver se tá tudo ok. Né? Ou eu vou fazer um pêssego ponto ali na gola. Mas não vou mostrar. Obrigada. Até breve.